Se liga Rio Doce no que eu vou te dizer Homenagem a Bobão que faz falta da PV Eu sou MC Marquinhos, o meu rap abalou Pois solta a Leona do dia que a PV chorou Liberdade para todos nós DJ Agora meus amigos prestem muita atenção Vou falar de um chegado, o nome dele era Bobão No dia 2 de outubro, uma data inesquecível Nosso amigo Bobão foi morar com Jesus Um abrigo entre família, ele tentou resolver Isso tudo aconteceu dentro da V.E.R.D. Ele viu seu amigo batendo na própria mãe Não se faz com o inimigo, muito menos com a mãe Pois ele não suportou, mas que no que avistou Reagiu contra o amigo que logo se levantou Ele deu uma bufeta da xuxilinha Em mãos a dele perdeu a paciência E não quis saber de nada, seu amigo levantou E logo se ameaçou, disse que ia pegar um berro E Bobão não acreditou Pois quando ele voltou, com um ferro na mão Deu dois tiros e Bobão, que logo caiu no chão Seu amigo bezerro, que foi o socorrer Pois amigo de Bobão, a estrela se apagou Rio Doce ficou salgado e o sol não levantou Só de pensar que no outro dia ele fazia aniversário A galera de Rio Doce fica tudo indignado Finalizo o meu rap apresentando pra você Sou MC Marquinhos e também sou da PV Urgão de Rio Doce ficou salgado